Um feliz dia dos pais para todos os pais do mundo! Hoje, segundo domingo do mês de agosto, é o dia dos pais, então dê um abraço no seu pai e se você não tiver o seu pai por perto, dê um abraço a sua mãe, no seu avô e não esquece que o nosso pai celestial está sempre do nosso lado. E o pai do Artuzinho me chamou lá no Instagram para realizar o sonho do filho dele, então vamos transformar a conta do Artuzinho e realizar o sonho do pai dele nesse dia dos pais, de deixar o filho dele feliz. Vamos tentar montar uma boa seleção para ele com jogadores que são pais como o Messi, David Beckham, o Havertz, pai do Palmeiras, o Deverson, pai do Flamengo. Brincadeira, deixa o like, vamos lá agora transformar o time dele? E eu vou chamar o meu pai para estar me ajudando a abrir PECs hoje. Rapaziada, o pai do Rick já está aqui para fazer esse vídeo no dia dos pais, coloca na tela aí, editou as nossas semelhanças. É o calvo, a tropa do calvo. Ô pai, ainda bem que o senhor não fuma cigarro, né? Não é, eu não. Pode clicar no mouse aí, pai, pode clicar. Vamos, vem ídolo, vem ídolo, vem ídolo, vem ídolo, opa! Feliz dia dos pais para o senhor, pai. Obrigado. É isso, te amo. Rapaziadinha, já estamos aqui na conta do nosso maninho Artuzinho. Eu perguntei ao pai dele se ele estava fazendo missões, o pai dele disse que ele faz as missões, tropinha, está em dia as missões dele. Então, fechou. Vamos estar abrindo uns pacotão para ele. Olha, ele que chama Artuzinho. Ele tem 123 de GE e estamos aqui de Chelsea, tropa. Chelsea, pai do Palmeiras, rapaziada. Vamos ver como é que é o time do Artuzinho, minha tropa. Opa! Olha, ele tem o Ter Stegen de Utordes. Ele ganhou o Ter Stegen. Olha, ele faz missão mesmo, tropa. Resgatou o jogador. Tropinha, olha, hoje em dia, mano, tem que fazer missão. A Ien, mano, a Ien está liberando o jogador de graça. Eu quero até ver qual que vai ser o próximo 112 que ela vai dar, minha tropa. Então, hoje em dia, já dá para você ter um time praticamente 112. Ele resgatou todo mundo. E, olha, o Ter Stegen, se eu não me engano, o Ter Stegen já é pai de família. Então, ele já poderia ficar na nossa seleção. O Close, 114, também é pai. Agora, mano, outros jogadores ali, está com já é muito baixo. Temos que melhorar, mano. Mas, olha, o Balde não é pai ainda. O Bellingham não é pai. O Koundé aqui também, eu acredito que não é pai. São jogadores muito novos, minha tropa. E a gente precisa, hoje, nesse dia dos pais, da experiência. Isso vai ser a seleção mais experiente que eu vou montar. Porque vai ser só jogadores que são pais, beleza? Não pode jogador que ainda não tem filho nessa seleção. Então, apenas jogadores experientes, pai de família. Vamos agora comprar 15 mil FIFA Points para colocar nessa conta e abrir os melhores packs do jogo. E para realizar esse sonho e estar transformando esse timão do Artuzinho, vamos colocar 15 mil FIFA Points na conta dele. Simplesmente isso tudo. Que pode vir vários desses jogadores. Tem o David Beckham ali, mano, que é paisão. Tem o Pelé também, que é pai, minha tropa. Então, bora adquirir esse packzão de 15 mil FIFA Points. E antes de abrir esse pack, o Rick vai estar chamando o meu pai para estar abrindo o pack junto comigo. Rapazinhada, o pai do Rick já está aqui para fazer esse vídeo no dia dos pais. E é o seguinte, hoje eu estou aqui com o meu pai e nós vamos estar abrindo um pacotão, beleza? Eu falei que ele tem que clicar no mouse aqui. Vamos ver se a EA Sports faz a boa ou o melhor pacotão. Pode clicar no mouse aí, pai. Pode clicar. Vamos, vem ídolo, vem ídolo. Vem ídolo, vem ídolo. Opa! Vamos! Brasileiro, minha tropa. Coisa linda. Ronaldinho! Ronaldinho Gaúcho, tropa. Coisa boa. Conhece o Ronaldinho? Conhece o Ronaldinho? É da época dele. Ele é antes do Ronaldinho. Coisa boa. EA Sports fez a boa. É isso. Feliz dia dos pais para o senhor, pai. Obrigado. É isso, te amo. É isso. E o jeito mais fácil de ficar gemadão é aqui no Rei dos Coins. Aqui tem diversos jogos onde você pode estar gemando a sua conta, mas como a gente está no Fifinha, o Rick pega gift card. E é muito simples, você pode escolher de qualquer valor e ainda também pode escolher do valor certinho do pacote que você quer comprar. Aí você pode vir aqui e escolher o valor certinho e ainda ganha cashback. Como o Rick gosta desse pacotão de R$27,90, vamos estar colocando aqui e vamos adquirir o nosso gift card. E o melhor que chega rapidinho e você vai poder comprar aquele pacotão ou até o passe aqui no FIFA Mobile. Já chegou. Agora é só eu resgatar meu código ICGMADOM. O link está na descrição. Se liga, tropa. Eu estava pensando de novo se eu abrir esses pacotão aqui do Multicampeão. Mas sinceramente, tropa, vendo como é que está o mercado, eu não quero abrir porque as cartinhas não vende, minha tropa. Infelizmente, esse Multicampeão aqui esquece, minha tropa. Não vende as cartinhas. Aí, rapaziada, olha isso como é que está. Um 113 Pelegrini, R$9,9 mais. Outro 113 Raul Abió, R$9,9 mais também. Agora o 114, velho. Olha esse Loris. Não consegue vender, minha tropa. É impossível vender esses jogadores. Por isso que eu não gosto dos packs dos Multicampeão. Pode vir os Multicampeão 117? Pode. Mas se vir uma cartinha dessa aqui, não vai adiantar de nada porque eu não vou vender. Então, já sabe, né, tropa, o jeito é vir nesse pacotão aqui de R$2.500 do Retro. Porque pode vir TOTs. Os TOTs estão conseguindo vender, tá, tropa? TOTs 112, TOTs 113. Está conseguindo vender. Está legal o mercado dos TOTs. Então, vamos estar adquirindo esse de R$2.500. Rapaziada, sério. E vocês sabem que esse daqui é o melhor pacote do jogo. Esse daqui é simplesmente sensacional, minha tropa. Mas se você ficar girando ele várias vezes, a EA costuma trollar, né, mano? Mas sempre vem telão. A EA está mandando sempre um 111 aí, tropa. Às vezes vem um 110. Mas se a gente conseguir tirar 113, até 117 já vale muito, minha tropa. Então, já vamos adquirir o nosso primeiro aqui, beleza? Já vamos adquirir o nosso primeiro para a EA fazer a boa. Vamos EA, Esportes, Entendem, Gaime. Coisa boa, minha tropa. Já foi um brilho. Vai mais um brilho. Vamos girar no terceiro brilho, minha tropa. Sempre funciona no terceiro brilho. Vem com o Rick, vem com o Rick, mano. Olha o brilho, olha o brilho, tropinha. É o próximo, né, mano? Que é o terceiro, né? Vem com o Rick, então, mano. Vem ídolo, vem ídolo. Agora, agora. Vamos. Vem ídolo, vem ídolo. Vem ídolo, vem... Opa, ídolo! Brasileiro. Atacante. Ronaldo. Vamos, 115. Ai, Ronaldo, 112. Mais um brasileiro para o time. Sensacional, minha tropa. Simplesmente incrível. Dois Ronaldo. Um Ronaldinho e um Ronaldo. Já ganhamos hoje. Agora é o seguinte, minha tropa. Já ganhamos aquele primeiro. Já sabe como é que é, né? Aí, às vezes, trola. Vamos estar pegando esse de 500. Vamos, então, pegar esse aqui de 500. Dá para a gente abrir 5. É 5 diário. É oferta garantida na décima compra. Mas só dá para comprar 5 por dia, minha tropa. O jogo já atualizou. Então, vamos comprar 5 desse daqui, tá bom, minha tropa? Vamos, EA Sports. Esse daqui, a EA, ele manda quando você compra bastante, né? Tem que fazer aquele método que eu fazia nos vídeos anteriores. 5 antes de atualizar e 5 depois de atualizar. Mas vamos ver, EA Sports. Nada, né, mano? Valeu, EA. O primeiro, ó. Já não veio nada. Vamos para o segundo, então, minha tropa. Coisa linda, EA Sports. Nada também. É o pior pacote do jogo. Como é que a EA não vai dar um presentão, mano? Do dia dos pais logo? Eu, o pai da transformação de contas, minha tropa. Bora que bora, minha tropinha. Terceiro pacotão. Tenho que chamar ídolo, tropa. Vem ídolo, vem ídolo, vem ídolo. Nada, é o pior pacote do jogo. Meu Deus, mano. Já foi 3. Quarto pacotão agora. Vamos que tá acabando, EA. Vem ídolo, vem ídolo. Opa! Jogador! Canadense. Lá é o Davis. É o Davis. Afonso Davis. Afonso Davis 111. Sensacional. Tá valendo, minha tropa. O Davis é bom. Mas não vou usar no time porque o Davis não é pai, né, minha tropa? O Afonso Davis não é pai. Vou ter que vender. Último pacotão agora. EA desses aqui que pode comprar diário de 500. Faz a boa, EA Sports. Nada, né, tropinha? Acabou. Mas mandou um Davis. Já é uns 100 milhões de coins. Tropa, EA é o seguinte. Voltei aqui nesse pacotão de 2.500. Vamos tá abrindo mais um desse daqui, minha tropa. Ai, EA. Vai fazer a boa. Tô sentindo. Manda pra nós, EA, uns 117, EA. Vamos, manda o Papai Cris. Papai Cris. Faltou um Papai Cris, minha tropa. Como é que ninguém lembra do Papai Cris no dia do Papai Cris? Rapaziada, esqueci logo do Papai Cris, mano. Ah, que isso, EA Sports. Vamos, minha tropinha. Mais um desse pacotão. A EA vai mandar um Papai Cris pra nós aqui, EA. Vai, EA Sports. Manda pra nós. Vamos, vamos, vamos. Confio, hein, tropa. Muito jogador bom aqui. Vamos, EA. Segundo pacotão desse. Faz a boa, EA Sports. Entendem, hein. Feliz dia dos pais pro Rick. O pai transformador de contas do YouTube. Vamos, EA. Vamos. Olha o brilho. Olha o brilho, minha tropa. Coisa linda. No próximo, hein. No próximo brilho. Terceiro brilho. Toma. Vem ídolo. Vem ídolo. Vem ídolo. Vem ídolo. Vem ídolo. Vem ídolo. Norueguês. É o Haaland. É o Haaland. Totes. É o Haaland. 112. Haaland 112. O pai da Premier League, né, mano? Ha. Mas o Haaland não é pai, tropinha. Vou ter que vender. Coisa boa, minha tropa. Ainda tem 7.500 infopoints, minha tropa. O Papai Cris não veio. Mas agora é o nosso terceiro pacotão aqui. Vamos comprar mais, tropinha. Coisa linda. EA Sports. Entendem. Esse pacote que é o melhor pacote de todos. Eu só não ganhei um 117 ainda, nem um 114. Mas eu tô falando com você, tropinha. De ganhar esse 112 aqui, 111, dá pra gente tá vendendo, tropinha. Eu tô falando com você. Esse pacote aqui é bom por causa disso. Não é porque é garantido o jogador extraordinário. Mas os jogadores que vêm, dá pra vender. E por isso que é bom. Terceiro brilho. Terceiro brilho. Vamos. Vem ídolo. Vem ídolo. Vem ídolo. Vem ídolo. Jogador. Brasileiro. Mais um brasileiro. Ponta direita. Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo 112, minha tropa. Sensacional. Rodrigo não é pai, né, tropa? O Rodrigo não é pai, né? Não tô lembrado aqui agora, mas eu acho que o Rodriguinho não é pai. Nunca vi ele postando nada sobre ser pai. Mas então eu vou ter que vender o Rodrigo também. Bora, tropinha. 5 mil FIFA Points. Vamos pro nosso quarto pacotão desse aqui. Ainda tem mais jogador pra gente ganhar, tropinha. Já ganhamos aí 112, 111. Tá bom. Tá tudo dando pra vender por enquanto. Não tá vindo mais jogadores que são pais, né, velho? Cadê os ídolos? Eu quero é ídolo, Iê. Porque ídolo normalmente já é jogador mais experiente. Que já é pai de família, né, tropa? A nova geração ainda não é pai. E aí, tem que mandar ídolo agora, Iê. Vem ídolo. Vem ídolo. Mais um jogador, minha tropa. Uruguaio. Arrascaeta. Zagueiro. Ai! Ronald Araújo, minha tropa. Sensacional Ronald Araújo. Mas também não é pai, né, mano? Rapaziada, e é o seguinte. Lá naquele pacotão, quando vem um jogador na décima compra garantido, é um jogador 113. Então, como a gente acabou de ganhar nosso primeiro 113, muito provavelmente lá não vai vir cartinhas tão boas assim, minha tropa. Porque meio que reseta, né? É assim que funciona os pacotão. Quando tem aquele, assim, garantido na décima compra, sabe como é que é. Então, vou pegar esse pacotão aqui que o Rick sempre gosta de abrir, que é o pacotão que vem seis pacotão. Tá vendo lá? Seis packsão. Aí, ele sempre manda um de bônus. Então, vamos pegar esse daqui. Vamos abrir o nosso primeiro pacotex. Faz a boa, Iê Esportes. De seis, hein, minha tropinha. Esse aqui, às vezes, não vem jogador garantido, né? Vem ídolo. Vem ídolo. Opa! Jogador! Vem aí! Brasileiro! Ué, Rodrigo de novo? Não! Rafinha! Rafinha 111. Diferente, tropa. Coisa boa. O Rafinha é pai, mano? Não sei, minha tropa. Ó, tropa, acabei de ver que o Rafinha é pai. Ele postou ontem no Instagram. Olha isso, ontem, um dia atrás, e ele é pai. Então, vai ficar no nosso time. Feliz dia dos pais pra você, Rafinha. Então, bora, minha tropa. Segundo pacotão. A Iê fez a boa. Já temos mais um jogador pro nosso time, minha tropa. É só os brasileiros que a gente tá ganhando. É só o brasileiro que é pai nessa brincadeira, tropa. Mas eu não ganhei nenhum totes, nenhum ídolo prime. Eu tava pensando no Papai Cris, no Messi, né, tropinha. Segundo pacotão. Nada, minha tropa. Dias de lutas e dias de glória. Não veio nada nesse segundo pacotex. É isso, é isso. Agora é terminar de abrir aqui. A gente já tem vários jogadores pra vender. Vai dar pra comprar um jogador aí. Queria o Papai Cris, mas acho que o Papai Cris a gente não vai conseguir comprar não, hein, minha tropa. Ou o Lionel Min, Sergi, também, né, mano. Terceiro pacotão. Vamos, Iê Esportes. Manda a boa, Iê. Nada, mano. Meu amigo, agora complicou. Acho que a Iê vai mandar mais nada. Bora, minha tropinha. Coisa linda. Quarto pacotão agora, Iê Esportes. Entendem, ganho. Quebra as expectativas, Iê. Manda pra nós mais um, Iê Esportes. Vamos. No brilho, minha tropinha. Vamos esperar o brilho, família. Tá ligado? Dias de lutas e dias de glória, né, minha tropa? Olha o terceiro brilho. Vamos ver. Vai funcionar. Vem, ídolo. Vem, ídolo. Ah, trolou. Funcionou sim. Valeu, Iê Esportes. Entendem, ganho-me. Quinto pacotão agora, minha tropinha. Naquele pique. Coisa linda. Vamos, Iê Esportes. Quinto pacotão. Eu acredito na Iê. O pior pacote do jogo. Não tem condição, mano. É o pior pacote do jogo. O que eu quero com isso, mano? Olha o que mandaram pra mim. Meu Deus do céu. Eu tô falando, quando eu abro aqueles 2.500, vem coisa boa, né? Aqui eu abro, não vem nada, Iê. É o pior pacote do jogo. Não tem condição, mano. Último pacotão agora pra finalizar, minha tropa. Opa! Jogador! Meu Deus! Brasileiro. Ponta esquerda. É o Neymar! 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 O melhor pacote do jogo! É o Neymar! É o Neymar! Vamos! O Neymar é pai de família, minha tropa! Simplesmente, muito obrigado e ex-potes! O Neymar! O Neymar! Aí, rapaziada. Eu consegui vender os jogadores que a gente adquiriu que não são pais. Os que eram pais. O Rick vai fazer sua homenagem pra eles e eu deixei lá no time, tá bom, mano? Tive que dar uma improvisada porque Ronaldinho e o Neymar, os dois, é ponta esquerda. Então, tá ligado. Mas o time vai ficar legal. Vem de os jogadores aqui, mano, que a gente ganhou, os que ele tinha no time que não são pais, beleza? Nossa! No total fizemos quase 800 milhões de coins e eu preciso completar esse time, tá, minha tropa? Então, vamos pesquisar aqui, ó. Jogador 111 até um 113, né, topa? Até um 113. Eu preciso completar, minha tropa. Eu preciso de dois zagueirões pra esse time, tá bom? Vamos dar uma pesquisada aqui. Dois zagueirões que são pais, tá, minha tropa? Opa! Ó o militão, papai. O militão é pai, família. O militão é pai. Eu acho que o Rick vai dar essa moral pro militão. Os brasileiros, tropinha. Dando homenagem aos brasileiros. Eu não sei se é dia dos pais no mundo inteiro ou só no Brasil, né? Mas vou dar uma moralzinha pros brasileiros. Feliz dia dos pais pro militão também. É um baita zagueiro, aliás, tá bom, tropa? Na vida real e aqui no game também é um baita zagueirão, tá? Eu acho que o Delete não é pai. Eu acho que o Kimpembe não... O Marquinhos é pai, tropinha. Eu acho que eu vou dar essa moral pro Marquinhos também, hein, família? O Marquinhos também é pai. Eu ainda vou pedir no precinho ainda pra economizar no dinheiro. Ah, no presente pros pais, né? Vou comprar o Marquinhos aqui no precinho. Então já finalizamos a zaga aqui. Agora a gente precisa de um MC, tropinha. De um main campista. Olha o Rick homenageando os brasileiros e homenageando os pais também, rapaziada. Coisa linda, mano. Um feliz dia dos pais pro seu pai também, beleza, mano? E se você é pai e tá assistindo esse vídeo e gosta do conteúdo do Rick, feliz dia dos pais pra você, meu querido. É coisa boa. Vambora, tropinha. Mais um paizão que a gente precisa aqui. Agora eu quero um MC de qualidade, minha tropa. Eu quero um MC de qualidade que é pai, minha tropa. Quem será que... Uh, o De Bruyne, hein? O De Bruyne é papai, hein, mano? O De Bruyne é pai e ele é de qualidade, família. O que vocês acham? Tem que ser ele, né? Ele é de qualidade e ele é um paizão. É isso? Fechou, minha tropa? Pode ser o De Bruyne? É isso. Acho que agora tá completo o nosso time. Vou comprar umas cartinhas aqui pra tá upando o impulso. Vamos tá treinando esses jogadores. Vamos deixar esse time de qualidade esperar resgatar. E vamos ver como é que vai ficar essa seleção somente de pais. Coisa linda, minha tropa. Tá resgatado os jogadores. Vamos resgatar. Uh, papai. Incrível. Nossa, custou 400 milhões só esses três jogadores. Uh, papai. Feliz dia dos pais pra eles. Vamos agora colocar lá no time. Uh, papai. Olha esse Ronaldão, mano. Ronaldão. O homem é brabo. O homem que deu penta pro Brasil. Jogou muito artilheiro. Olha isso, mano. Vamos tá upando o treino aqui do Ronaldinho Gaúcho. Gaúcho não, né, mano? Ronaldo é mineiro, né? Eu acho que é mineiro. Foi revelado pelo Cruzeiro Cabuloso. Por que que é Cruzeiro? Vamos tá terminando de upar os impulso e vamos ver com quanto de G que esse time vai ficar. Rapaziada, e é o seguinte, mano. Eu poderia muito bem ter chegado em 130 de G. Mas eu não cheguei por quê? Porque como hoje é homenagem aos pais, o Rick não upou os treinos de todos os jogadores. Porque eu não sei se o maninho vai querer trocar, tá bom, tropa? Hoje é uma seleção de homenagem. Então, por exemplo, ficou jogadores fora de posição. Ronaldo fora de posição. Ronaldinho e o Neymar é dois pontos de esquerda. Não tem como, tropa. Então, mas pra homenagear eu deixei eles no time. Mas eu não coloquei treino pra ele poder vender depois mais fácil, tá bom, tropa? Então, é isso. Vamos ver como é que ficou. E o time dele, que era esse daqui, tropinha, com 123 de G. Agora o timão dele de Feliz Dia dos Pais. 128 de G, minha tropa. Somente com jogadores que são pais. E a maioria é brasileiro, tropinha. Parabéns, um Feliz Dia dos Pais pra todo mundo. Mano, tinha uma zaga sensacional. A zaga tá boa. O meio de campo também tá bom, tropinha. Como eu expliquei pra vocês, ó. O Rafinha tá improvisado. O Ronaldinho tá improvisado. O Ronaldo Fenômeno tá improvisado. Mas de nome estão a baita seleção, tropinha. Beleza, mano? Mas eu deixei aí, porque depois o Maninho pode transformar o time dele e colocar as posições certinhas. Mas em homenagem, Feliz Dia dos Pais pra todo mundo. Tá aí essa seleção de pais. Muito boa. E eu vou testar lá agora na prática, tropinha. Valendo 2 bilhões e meio. Ficou muito bom esse time. Merece muito o seu like. Em homenagem aos pais, né, tropinha? Tá ligado? Feliz Dia dos Pais e pra todos os papais do mundo. E é isso. Vamos testar esse timão. Fica aí agora com os melhores momentos do que o Rick vai fazer com esse cara. Nossa! Ai, Neymar! Ih, deu no Neymar, tropinha. Ai, entregou, tropinha! Entregou! Vamos, Neymar! Feliz Dia dos Pais. Coisa linda, tropinha. Olha o golaço do Neymito. Então, ó. O cara entregou a paçoca, tropinha. O cara entregou, mano. Eu nem sou pai e ele me deu esse presentão. Hum, tomei. Logo de elite, tropa. O meu irmão, mano. Dá no Neymar? Vamos, Neymar! Vamos, Neymar! Vamos, Neymar! Vamos, Neymar! Vamos, Neymar! Vamos, Neymar! Nossa! Não! Sócrates! Sócrates! Pai da filosofia! Vamos, Sócrates! Pai de Platão! Vamos! Vamos! Ele mesmo! Tá lá, minha tropinha! Ai, que jogadaça do Neymito, minha tropa! Bem demais, militão! Mas o militão é melhor, tropa! O militão tá ligado. Pai de família! Toma! Dão no Neymar! Vamos, Neymar! Vamos, Ronaldo! Quero o Ronaldão! Eu quero o Ronaldão! Pai da Alemanha! Pai da Alemanha! Vamos, Ronaldinho! Rapaziada sensacional, mano! Mais uma vez, feliz Dia dos Pais pra todo mundo! Se você gostou do vídeo, deixa o likezão! Se inscreve no canal se você é novo! Vídeo todo dia, onze e meia da manhã, ó! Tamo junto! É nóis! E que dá-las na voz! E aí, não esquece! O nosso pai, tropinha! Jesus, te ama muito! E se você não assistiu o vídeo de ontem, é só clicar aqui que você vai gostar bastante!